Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez passando para desejar uma ótima tarde a todos. Que Deus abençoe. E falar um pouquinho também sobre o exercício, a importância do exercício, né? Não podemos nos acomodar, devemos praticar exercícios porque faz muito bem para a saúde, para o corpo, para a alma e para o coração. Isso é de grande importância para o seu coração, para a sua saúde. Vamos praticar um pouquinho de atividade física na sua casa, dentro da sua casa? Eu estou aqui fazendo um pouquinho de exercício, você pode fazer também, né? Não é porque estamos em quarentena, que temos que ficar acomodados, sentados no sofá. Não! Devemos praticar um pouquinho de exercício porque isso faz muita diferença no seu bem-estar. Pessoal, eu estou aqui fazendo um pouquinho de esteira e, logo mais, vou fazer uns abdominais, uns exercícios para as coxas, agachamento, porque isso faz toda a diferença, né? Todo dia você pratica um pouquinho, quando você vê no final do mês, você tem um bom resultado. Então, minha gente, vamos lá. Força na peruca, né? Não vamos desanimar. Força, fé, foco. Bora lá! Arrepiar! Vamos malhar. Um pouquinho a cada dia. Nossa, vai fazer uma grande diferença. Trinta minutinhos que você fizer, já vai te ajudar muito, né? O coração agradece. A saúde também tem uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Grande beijo!